Mesh, Meshly, Magic and Musculus Visionário Divino do Flash Beats Cara, agora tá bastante gente fazendo música do Mesh, né? Teve o Gabriza, tem o Flash, eu fiquei sabendo também o que o N-Rap vai fazer do Mesh E a gente já falou bastante naquela música lá do Gabriza que Meshly é um anime muito bom Mesmo a gente não tendo terminado o anime, mesmo a gente tendo parado ali no episódio 6 Por enquanto a gente vai ainda voltar a ver É um anime muito bom Ele é muito bonito em estética, ele é muito lindo A história dele é muito foda porque tem muitas referências Tem referência, sei lá, tipo, a gente pode considerar referência ao Asta Por sinal, até comentaram no canal que o nome do Mesh, o M é de Mobi O A é de Asta, o S é de Saitama e o H é de Harry Potter, tá ligado? Até comentaram isso e realmente faz sentido porque o Mesh é uma combinação do Mobi Ele tem muita cara do Mobi, basicamente O jeitinho dele, o cabelinho Esse negócio de ele não ter magia, combina muito com o Asta e fortão Também tem ali o S de Saitama por ser o Mesh muito roubado Eu acho que o personagem praticamente mais forte ali de Mesh Então é muito o Saitama, tá ligado? De One Punch Man E tem o Harry Potter ali que realmente é muita referência ao Harry Potter O colégio é igualzinho ao Hogwarts, velho É muito Hogwarts Tem aquele negócio de escolher as casas Escolher as casas, o negócio de voar a cavassoura lá O esporte, tipo, é muito Harry Potter Então, já até falaram na nossa live que Mesh é realmente uma paródia, entre aspas, assim, de Harry Potter Eu acho isso muito da hora porque a história de Harry Potter é muito boa Então fazer um anime com isso, envolvendo um pouco de Harry Potter Cara, é sensacional E os caras acertaram em cheio A dublagem que a gente viu é muito boa O anime tem uma estética bonita A história é muito boa Então tem tudo pra ser um dos melhores animes já feitos E é isso, né? Espero que tenha bastante temporadas aí Não sei como é que tá o mangá E Visionário Divino é o que o Mesh quer virar, né? E o Flash Beats, vamos ver como é que tá aqui, Flash E como a gente viu só até o EP6 Pode ser que a gente esteja vendo uns spoilerzinhos de lives aí Mas é a vida, né? Enfim, rapaziada, antes de começar tudo Eu só queria pedir pra você deixar o seu like Se inscrever, ativar o sininho e também Deixar o comentário porque isso ajuda bastante a gente Lembrando que a gente faz live de segunda a segunda A menos as quartas, a partir das sete e meia Por sinal, hoje estamos em live, tá? Se eu não me engano, o cronograma de hoje é Creed O filme 1 e 2, pode ser que seja outra coisa Mas de cabeça, pelo que eu lembro, é Creed Então cola aí na live, tá? E a gente também vai assistir o restante dos episódios de Mesh em live A gente vai avisar tanto no Discord, que tá na descrição Ou aqui na comunidade do YouTube Enfim, vamos ver a ficha Letra e voz Flash Beats Beats Instrumental pelo Rick Palmieri Mix Master pela GameZ Edição de Vídeo pelo Yondime e RMDS TVN pelo MS Dyke E Legendas aqui do YouTube pelo Kai Então sem muitas enrolações Já falo me enrolando pra caramba Tô aí Perdão aí por falar, 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 falar Mas eu sei que vocês pulam mesmo, então tá suave E por sinal, se você pulou o início do vídeo Deixa o seu like e se inscreva E cola na live A gente tá em rumo a pegar 100k, cara Ajuda nós aí E cola lá nas lives que tá na descrição Vai, bodybuilder E por sinal, isso é um pouco O que eu vou publicar E você não me enrolando Mas não me enrolando E você não me enrolando Apenas Referência E eu posso fazer Ai, se encostar no meu ar Vou de novo Eu mato você O que quer dizer que você é Amorado Vou te explicar Se você não entendeu A sua magia afeta Adragões Só que não funciona E alguém como eu Então entrarei na escola de magia Só que de magia Eu não tenho nada Eu e meu velho Eu não tenho nada Vou te ver Você não me enrolando Pode matar essa garota, mesmo você se discordar, eu vou ter pra te salvar Quer dizer que te mandaram, eu preciso Só não sou do quebra todo o labirinto Nunca irá me parar, eu sou sinistro Tô dizendo que sou do tipo esquisito Resaltou sua amizade, fazer a missão Comendo meu printer, olha meu piso E na base da porrada Quem é que vai me enfrentar Vou te encher de pancada Chimaxia, não posso usar Vou voltar em montar Não importa qual esma Visionário divino Não farei o necessário Então vem pra brigar E mesmo sem magia Eu orarei, nem cruzar Meu caminhão em busca de céu Visionário divino Você paga de superi Só que na verdade é fraco E não deixe pelo chão Essa cena é muito brava, velho Satisfatória essa cena É que assim, né A gente sabe que física também Que não existe nesse anime Não, não existe Pelo amor de Deus É muito engraçado isso E desafiou Mas não viram nada, então Quebrei o recorde Na disputa de duelo Da minha medalha de prata E minha fama se espalha Já se não aceitam Mas não fui tiro de letra Sou magia na minha festa E não ganho a batalha Quem é você Se acha superior Minha barriga se perfurou Diversos ataques Aí é spoiler Rapaz Caraca One punch One punch Música Nossa flecha Música Caraca Caraca Que que é isso mano Gostei muito dessa guitarra de fundo Esse bicho muito lindo E o seguinte né Falaram nos comentários No último vídeo que a gente fez do Gabriza Que a gente falou que o Mesh não era arrogante Mas falaram nos comentários que o Mesh na verdade era um pouco arrogante sim E eu fiquei pensando Mas o Mesh não é arrogante Eu não sei se ele é arrogante Eu parei pra pensar um pouquinho e ele realmente é um pouco arrogante É porque eu falei Que ele era um pouco inocente Mas eu acho que não é bem inocente a palavra É porque Ele percebe as coisas mas ele fica tipo Foda-se Mas é porque assim O Mesh ao mesmo tempo que ele não liga pra nada Ele sabe que ele é forte Ele sabe que ele é muito forte Ele sabe que pode vencer os oponentes Por isso que ele tem essa frieza E se a gente considerar isso Dá pra considerar que é um pouco de arrogância Porque ele sempre se acha superior ao adversário dele Por isso que ele sempre mantém essa calma É ele sabe que ele vai vencer Então tipo dá pra considerar que é um pouco arrogância sim cara E é um anime sensacional né Eu tô com muito mais hype pra ver Espero ver essa semana ainda assim Maratonar todos os EPs que tem Não sei aí até qual EP que tem Que tá em lançamento ainda né Mas cara é muito bom Curti demais a música A edição tava bem bonita mesmo E velho Curti bastante dessa vibe que o Flash trouxe Combina Combinou muito com o Mesh Combinou muito com o Mesh velho Muito muito E é isso E é isso rapaziada Se você gostou então Por favor deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o comentário também Pra ajudar a gente Lembrando que a gente faz lives todos os dias A partir das 7h30 Menos as quarta-feiras que é a nossa folga Mas escolhem aí tá A gente sempre avisa no Discord Ou aqui na comunidade de YouTube Então é nóis Tamo junto E bye E tchau E tchau